E o governo federal assinou contratos de arrendamento e autorização de exploração de portos pela iniciativa privada. As empresas vão investir quase um bilhão de reais nos terminais, o que vai aumentar a capacidade de movimentação de cargas em três regiões do Brasil. Com a assinatura de sete contratos para exploração de portos no país, o setor deve receber quase um bilhão de reais em investimentos nos próximos anos. Foram assinados contratos de arrendamento de duas áreas no porto de Aratu, na Bahia, e de uma área no porto de Maceió, em Alagoas. Os três terminais portuários devem receber mais de R$ 660 milhões em investimentos. Também foram assinados contratos que autorizam a exploração de terminais portuários privados em Corumbá e Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, em Taituba, no Pará, e em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nestes contratos, o investimento será de R$ 274 milhões. É quase um bilhão de reais de investimentos que estão sendo autorizados aqui, vão ser investidos no curto prazo, no setor, que gera aí a possibilidade de um aumento de capacidade, de redução dos custos logísticos. Fico pensando numa situação onde o nosso desafio passa a ser o emprego, a quantidade de empregos vão ser gerados. E olha, dos 42 arrendamentos portuários feitos até hoje no país, 26 foram durante o atual governo. Mais leilões estão previstos no segundo trimestre, no segundo semestre.